E os problemas vão surgindo conforme a chuva vai persistindo. Na região de Periquito, no Vale do Rio Doce, os condutores tiveram que esperar por 12 horas o bloqueio na BR-381 devido à escavação da água por baixo do asfalto. Um buraco enorme paralisou totalmente o tráfego, um buraco enorme se formou. E à meia-noite de hoje, o trecho foi liberado pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O condutor deve ter cautela ao passar pela obra. Chegamos aqui agora, acho que tem um acidente aí à frente, né? É o buraco que abriu ontem. Ah, é? Não, não estava sabendo. Não estava sabendo ainda. Horas antes, o perigo já havia sido alertado pelos usuários da via. Pouco tempo depois, a pista cedeu. Desceu tudo aqui, ó. 381 bloqueada. Uma cratera de aproximadamente 2 metros abriu no meio da pista. Segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o aterro da rodovia se rompeu em função das fortes chuvas. O trânsito ficou interditado por mais de 15 horas e completamente. O tráfego de veículos precisou ser desviado para as rodovias 116 e 458. Ainda na terça-feira, técnicos do DENIT iniciaram as obras de recuperação no local. O trânsito foi liberado durante a madrugada. O trânsito já foi completamente liberado aqui na rodovia 381, em Periquito. Mas é preciso que os motoristas tenham bastante atenção. Isso porque o tráfego funciona no esquema para e siga. E também aqui, olha, do outro lado, há ainda as obras para recuperar o trecho que sofreu a erosão. Na manhã desta quarta-feira, quem passou pelo local precisou ter paciência. Ficar esperando. A gente está indo para o aeroporto, pedir a Deus para deixar passar pelo menos, né? Porque senão, duas horas de atraso até ir para Caratinga. E com chuva tem que ir mais tranquilo ainda, né? Com certeza. A BR está muito ruim, muito. Tem que consertar. Não está boa. Está duplicando, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Está muito tempo esperando aqui hoje? Não, está uns cinco minutos só. Mais uma vez, né? É, mas a vida é assim, né? Tem que ser assim agora. Agora andou lá.